Eu sei nem o que que eu vou fazer viada, sem nem pra onde manda um e-mail viada Suporte Oi Alô, alô Oi, chegou um e-mail não pra você? Tô, tô ouvindo Ah, tá, ele tá em integração, acho Sei lá, viada, conta do YouTube foi banida viada É, eu não sei tudo bem viada Do nada, do nada Não teve strike, não teve nada, pô Tá com a coletinha, gato VPN não dá nada boa não, rapaz VPN tem mais de um milhão de vídeos no YouTube só com VPN, pô Não é isso não, é alguma coisa Pega aqui, ó É, eu olhei aqui, viada Deixa eu ver o que que... Deixa eu ver o que que eu faço aqui, ô Gil Caralho, ô Gato, o que que tu acha que dá pra fazer aqui, gato? Ele deve ter te mandado um e-mail aí Deixa eu ver Tô vendo aqui, molecada, o que que dá pra fazer, mano? Pra quem eu podia perguntar algo, eu perguntei aqui, cara Agora de resto, preenchi o formulário deles aqui, mas... Não sei não, cara Fica tranquilo, pô, isso aí é o que eu falei Mas por que que não dá nenhum strike, nada? Só sumiu o canal Isso que eu tô aqui bolado, cara Porque só sumiu, já era, sumiu Em live ainda, eu tava online ainda, mano Do nada o pessoal começou a falar Pô, Caio, tua conta do YouTube foi banida, foi banida, foi banida Ah, tá zoando, isso aí é alguém invadindo E não, foi banida mesmo Eu vi tudo e já sumiu, sumiu tudo já Já era Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal No seu, no seu canal, Serol? Sim Não tem mais canal? Não, mano Olha lá Tá lá, foi encerrada Nossa, mano Serol, tu não é strike? Não, não, não Apagaram a conta dele? Simplesmente só apagaram Serol, carregaram Inclusive Desculpa Tudo tá assim Não, e aqui fala Quando eu entro no canal dele Ele fala que Este vídeo não está mais disponível Pois na conta do YouTube associado Daí Spans, práticas e conteúdos enganoso Que viagem é essa, doido? Ó, todos os vídeos mesmo foi apagado Doido Ó, Serol Hum Você tem uma ideia de quem poderia ter feito isso? Dei live, não sei nem o que que O motivo, não sei nada Tava em live aqui, em paz E já era Sumiu Meu amigo E o seu canal secundário, Serol? Ele ainda está? Está normal O canal secundário está normal Só o O principal E o canal secundário é Zoado, mano Tipo assim Tem até vídeo com música Normal E nunca tomou nem strike Agora o principal Já era Mas deixa eu falar para você Você logou a sua conta assim Em algum outro PC? Não, não Saí de casa E quem está aqui comigo Todo mundo é parceiro Não foi ninguém Saiu alguma coisa de fora, mano Alguma Alguma doideira Não sei Pior que não tem nem motivo Não tem nem motivo, mano Não tem nem o que fazer Pior que eu não consigo nem entrar na minha conta Para mandar e-mail Assim, eu preenchi o formulário aqui Mas não tem nem como falar com o próprio YouTube Só fala com o Google, no caso Ele falou alguma coisa? Tem como resolver? Rodrigo Vamos ver com o Rodrigo aqui, mano Vamos ver se tem alguma possibilidade De resolver isso Ah, o Gabi está Falou com Não encerra não Tem mais o que fazer não, mano Agora acho que é só esperar, tá ligado? Esperar e comentar alguns caras aqui Focicados da parada É, é só esperar Não tem Não chega e-mail Não chega nada, tá ligado? Vai ver uma notificação Alguma coisa Antes de banir Para falar algo Algo do tipo Chegar primeiro Se pelo menos falasse O pessoal, você foi banido Porque a imóvel É, o vídeo tal Tá ligado? Uma prova de alguma coisa Algo Mas não fala nada Não fala nada Será que sem falar com o PH Não consegue? Ah, o Edson mandou uma mensagem Para ele Para ver se ele tem algum Contato, alguma coisa Cara, mas o que dá a entender É que tua conta foi cancelada Sim, mano Alguém logou sua conta E excluiu ela Tá aparecendo que foi isso Que alguém logou minha conta E excluiu ela Ah, como é? Fala, é porque assim Não é denúncia A conta foi excluída Ninguém entrou Ele fez deporte Alguém entrou na sua conta Coração maligna E depois não excluiu Mas, ô, gente Não tem como o cara Ter coisado, pô Entra na conta Porque é verificação Em 30 etapas aqui, pô E, como o Edson tá falando aqui Iria aparecer conta excluída Não suspensa Por motivo de diretrizes e tal Olha no, no, no No WhatsApp De a mensagem que eu recebi aqui Vou te mandar agora Quem? A conta do YouTube associado Ela foi encerrada Rapaz, ela foi encerrada Porque encerraram minha conta, pô Pior que Eu não sei porquê O Google entra normal, tá ligado? A conta Google O problema é que Apareceu um e-mail aqui pra mim Dizendo que minha conta Google Está desativada, tá ligado? Ah, eu não entendi isso também Por que minha conta Google Está desativada? Se eu não consegui Tu clicou no e-mail, será? Como assim? Você tem que clicar nesse e-mail Que está dizendo que está desativada Vê se tem como Tu ativar de novo Não, mas minha conta Google Tá normal Eu entro nela perfeitamente, pô Dá pra mudar a senha Dá pra fazer tudo Só que tá Não, você conseguiu ativar A pede ajuda Mas você clica no e-mail Que ela se vê Conta Google Está desativada? Não, a conta Google Eu recebi um e-mail falando isso Mas está ativa normal Tá normal Mas você não consegue Não consegue o quê? Clicar nesse e-mail Que diz Consigo, mano Não aparece nada, pô Não aparece nada demais Assim Só fala A conta Google Foi desativada Parece que ela está sendo usada De forma que viola as políticas do Google Entendeu que sua conta é importante Você colocou música em live? Não, mas mesmo se eu tivesse colocado música em live Hoje em dia Eu perderia a monetização do vídeo Não toma Não deleta o vídeo Nem dá strikes Eu perco a monetização, entendeu? Você já tinha tomado algum strike? Nunca Minha conta Minha conta é nova Minha conta é nova, pô Eu até Contei pra você É É Nunca tomei nada não Minha conta é nova Você já preencheu o formulário lá? Preenchi, mas não Não tem nem o que fazer, mano Como é que pode, velho? Como isso, mano? Cara Não tem explicação isso Será o que tem, cara Porque, tipo Se você parar pra pensar Uma, duas, dez pessoas Não conseguiriam fazer isso Remover um canal que está enorme, cara Com muitas pessoas, cara Não tem como, mano Isso aí é muito escolar, acho, mano E ainda mais os caras que mandam o Rodrigo reportar Os fakes, que faz live E os caras não tomam a ban, velho Não tem como ver histórico de login da conta Deixa eu ver Eu acho Eu acredito que sim Segurança Verificação de duas etapas Não tem como ninguém Deu Tá ativado Não tem como Sua conta foi desativada aqui, ó Vai pra baixo Aqui, ó Revisar eventos Tão falando Conta restaurada já Você restaurou a sua conta? Restaurou a conta? Dispositivo desconhecido Parece que é alguém que entrou, mano Parece que alguém entrou na minha conta, mano Excluiu tudo, tá ligado? Parece que o cara Não sei como Hackeou tudo Por spam Por spam Por denúncia Não ia conseguir Alguém entrou na sua conta E excluiu o Google Adsense junto, pô E já era Não, mas entrou um hack demoníaco Porque Entrou? Apareceu aí que entrou Alguém? Sim, mas o cara É tipo Desconhecido Sem IP Sem nada Tipo assim Não, mas tem que ver se a sua conta foi desativada Pelo Google Ou por alguém Não, mas não tá acessando a sua conta? Tô Tô Essa é a parada Só que é o seguinte Primeira coisa que você faz Vai lá ou altera a senha Foi desativada à toa, tá ligado? Ô Rodrigo Isso aí foi eu que restaurei Aí fala aqui o local E aqui não tem local, tem nada O maluco é tipo Hacudão Mas eu acho que se o Google desativou Não vai mudar a localidade, né mano? Mas o Google desativando Apareceria aqui Como dispositivo Não, é diferente, mano Quando alguém hackeia Aparece que alguém logou Eu sei Eu já tive conta hackeada, porra É, ia aparecer no e-mail, né Não, quando alguém Coisa Primeira coisa que aparece é Ele entra e ele muda a porra da senha Tem verificação, mas Deixa eu mudar a senha aqui A princípio Mas mano, não tem como Vai pra baixo